A caravana Sigaben pega o trecho mais uma vez. Saindo de Onda Verde, São Paulo, o comboio segue cerca de 50 quilômetros na SP310 em direção a Mirasol. As estradas estaduais, duplicadas, garantem uma viagem tranquila. Com cerca de 60 mil habitantes, Mirasol tem seu forte no comércio. No centro da cidade, encontramos igrejas e museus. Não muito longe daqui, o estádio municipal José Maria de Campos Maia. Lugar onde o time Mirasol manda seus jogos. De volta para a estrada, a caravana Sigaben encostou no posto Cossenza Mirasol. Nós oferecemos borracharia, lavagem dos caminhões, além do mais o tratamento completo que o caminhoneiro tem que ter. Na bomba abastecimento, engraxada, o cafezinho quente na hora. Tem ótimos banheiros, sempre limpos. Então é 24 horas funcionando, 24 horas banheiro bom. Churrasco é bom, maravilhoso. Olha, aqui é bom, porque a gente chega aqui, é atendido rápido, né? E tem estacionamento para tomar banho, almoçar, jantar e descansar. E outro dia pegar a rodagem bem cedo, né? E é em todo lugar que você encontra esse tipo de estrutura? É, bem, muito pouco, né? Em outros lugares, inclusive, a gente tem de pagar para tomar banho, tem de, se for ficar, não for abastecer, tem de pagar estacionamento. Então, aí, por isso, aqui a gente sempre abastece, porque tem uma vantagem, né? De chegar aqui e ter um conforto, né? Em cada parada da caravana Sigaben, os estradeiros têm a chance de participar do teste do caminhoneiro do ano. Ela foi razoável, né? Embora eu tirei só quatro pontos, vou retornar para ver se atinge melhor. Do outro lado do pátio, a criançada deu show no palco. Teve apresentações e até brincadeiras com a turma da caravana. A bandeira do Sigaben Criança viaja o país com a ação itinerante. Profissionais ligados à garantia dos direitos de crianças e adolescentes participam de bate-papos com caminhoneiros e divulgam o Disque 100. O caminhoneiro, eles não sabem a importância que eles têm em se aliar a esse programa, né? Do combate ao abuso sexual, porque eles viajam o país inteiro, eles conhecem o país inteiro, e onde eles andam, geralmente, nas estradas. É bom e importante que eles possam denunciar, né? Esse que vem acontecendo nas estradas, que será muito importante, né? A ajuda deles em combater esse trabalho do abuso sexual da criança e adolescente. Durante os dias de evento, todo motorista que estiver com a CNH a partir da categoria C em mãos, pode colocar os pesados da Volvo na estrada. O caminhoneiro chega, faz um cadastro, recebe instruções da equipe da caravana e pronto. Já pode ver como essas máquinas funcionam. Ah, o caminhão é muito conforto, né? É conforto para ajudar o motorista no dia a dia do motorista, espaço e potência, né? Porque o motorista precisa muito disso, né? Na subida, carrega muito peso, né? Então tem que ter tudo isso aí. A turma da estrada tem muita história para contar. Foi pensando nisso que a Volvo criou Meu Volvo Minha História. Sempre gostei muito da estrada, mas em 2005 eu tive um problema sério. Eu fazendo uma viagem para Mato Grosso, trancou a medula. Perdi o controle das pernas, fiquei mancando. Essa sequela ficou para sempre. Aí eu pensei que eu não ia andar mais. Se não fosse o caminhão I-Shift, eu acho que eu não estaria mais no ramo do transporte. Ia ser muito triste. O sonho da gente é o caminhão, é a estrada, é estar no movimento do dia a dia. Ele foi meu melhor amigo. Bem mais econômico. Você aperta aqui, ó, ele acusa aqui no painel. A média vai lá em cima. Que nem fala o mineiro, mas homem demais, hein? Esse é meu Volvo novinho e essa é minha história. Um dos serviços o caminhoneiro pode fazer aqui na caravana Sigaben é o teste de opacidade. Os técnicos da caravana pegam o equipamento, levam até o bruto do parceiro e checam o nível de emissão de fumaça do pesado. O caminhoneiro Guerino, que é RA italiano, não recusa a manutenção preventiva. Fez o teste no pesado e não teve surpresa. Aprovado! Eu não ando com excesso de peso, entendeu? Não ando com excesso de velocidade, ando de entrada boa. Só isso. O Sigaben Mulher, bandeira em defesa da igualdade de gêneros, também teve seu espaço na caravana Sigaben. Esses caminhoneiros, eles passam por várias cidades. O Disque 180 é uma ferramenta nacional. Então, é importante divulgar, é importante fortalecer, porque as mulheres ainda têm receio de denunciar. E, denunciando, a gente consegue, com a Lei Maria da Penha, responsabilizar os agressores. Sol se pondo, é hora de montar a lona do picadeiro. Chegou a hora do Gran Circo Caravana. Em todas as paradas da caravana Sigaben, os caminhoneiros conhecem o espetáculo Alinda Rosa. No final, público e caminhoneiros são convidados a fazer parte de uma grande ciranda que representa o círculo de proteção que defende crianças e jovens. É pela primeira vez, eu estou muito contente. É uma coisa nova. O teatro é uma coisa muito boa na vida de cada um. Que a gente sai aliviado e fica contente de ver. Eu estou muito contente. Ligue, esse é um apelo meu e de todo mundo que está colaborando aí. Não fique sem ligar. Disque 100 e denuncie, porque é muito importante para todos. Mais uma passagem da caravana Sigaben chega ao fim. A despedida é com o bom e velho Sertanejo. Gustavo Lima da caravana Sigaben para o Brasil Caminhoneiro.